Na CPI virou um palco de homenagens a bandidos, de ataque a reputações e de blindagem à investigação da corrupção. É a inversão total dos papéis. Quem deveria estar sendo homenageado é acusado. Quem deveria estar preso é tratado como honesto, paladino da moralidade, defensor do interesse público. Que Brasil é esse? A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? Veja, eu votei a favor de todos os requerimentos que tinha como foco investigar. Não há por parte do governo federal qualquer blindagem à investigação. Queremos a investigação, não tem problema. Agora, a CPI tem se transformado num espaço de brigas regionais, de ataques pessoais, de abuso de autoridade, de constrangimento ilegal, de promoção de quem tem histórico lamentável. Repito, aqui quem deveria estar sendo acusado é aplaudido. Quem deveria estar sendo aplaudido é atacado. Mas numa CPI é preciso ter uma linha de coerência e de bom senso. Não se pode tratar uma CPI com esse nível de toxicidade, com esse nível de perda da racionalidade, do bom senso, senso de ridículo. O presidente da CPI deveria começar o discurso dele pedindo perdão ao empresário. Perdão ao povo brasileiro por promover esse constrangimento a um brasileiro que tem, ao longo do tempo, tentado oferecer parte do seu tempo e do seu patrimônio para fazer o bem às pessoas. O que eu tenho observado na CPI, nesse momento, é a tentativa de criminalizar alguém que tenta ajudar. A tentativa de ofender a imagem, a honra, a história de alguém que se colocou como voluntário para poder ajudar o Brasil.